Salve, leques de boas! Sim, eu sei que eu fiquei devendo para vocês no último vídeo uma jogatina, digamos assim, voltada para... Peraí, é o sentinela peitorrento. Voltada mais para a história e tal, e que ficamos uma semana sem o Weeks of Park também, portanto estou aqui. Pronto, fiz a introdução, agora vamos ver o que tem aqui. Ah, não. Você não devia mesmo ter atacado a gente. Ah, não. De novo essas piranha não, véi. Porra. Ok, amores, querem ver o especial do dia? Quero ver a sua... Não, não, ainda não. Quer mais alguma coisa? Preciso retocar a maquiagem. Nenhuma delas vai conseguir me atacar agora, né? Então tá bom, beleza, então. Tu vai ser a primeira. Um abraço, abraço, abraço. Tchau. Ou menos uma. Você não devia estar trabalhando lá no lugar de exploração infantil de vocês, não? Só para você saber, acusbei mesmo. Não. Peido, peido. Vai, mega peido. Pronto. Perdeu o turno. Perdeu o turno, perdei ele. Perdeu o turno, pentelha. Perdeste o turno. Tu perdeste o teu turno. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Ia, 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 ia. Pelo menos elas são fraquinhas. Eu não sou mais aquele jovem de antes, eu sou agora o jovem de depois. Sou o jovem de depois muito mais forte, não sou mais ingênuo, tenho muito mais poder de luta. Ai, piranha. Ah, fez seu pai, meu bem. Não, imagina. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. Mostra então. Vai, é gordura de piranha? Se for gordura de piranha, eu acredito. Não vai também. Não vai também. Volta. Isso aí. Não aguento. Queima, broxa. E com o poder do peido, você queima mais ainda, porque é gás metano. Não, ninguém pediu lá, nem agora. Ah, não. Ela não usou hashtag. Você não está usando hashtag contra mim, né? Quanto de... Quanto de... Tá, você vai morrer agora. Toma, 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 toma. Você vai morrer na próxima. Ah, que tipo de monstro. Pera aí, ela vai me matar, é sério mesmo? Morreu? Morreu. Não, ela não vai me matar. Caramba, borracha. Borracha. Pera aí. Tá. Faz o seguinte. Nós congelamos ela aqui. Morre. Caramba, mano. Eu estou quase morrendo. Não. Mano, uma criança não está falando isso. Pelo amor de Deus. Ah, você está cansada de passar frio o tempo todo? Ah, você está cansada de passar frio? Querida, fica quentinha então. Toma, 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 toma. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que que tu fez isso pra morrer? Ah, e ela perde o turno. Pelo temporal. Abraço. Queima, bruxa. Queima. Vou ganhar com um de vida. Vou ganhar com um de vida. Pode ficar bolado. Pode ficar bolado que o pai ganhou com um de vida. E sem precisar usar o Supremo. Chega, né? Você comprou briga com as garotas erradas. Você acha mesmo que é foda, né? Bom, eu quero te apresentar minha amiga. Diz oi pra Rebeca. Ah, não. Vou te quebrar no meio e te enfiar no meu cu. Você está de sacanagem. Eu não morri. Você mexeu com as racings erradas, Benzinho. Eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Mas que merda. Eu perdi todos os meus seguidores. Preciso usar um computador. Caralho, que burra é essa? É o quê? Olá, novati. Não se preocupe. Estou deixando de ser amiga delas no Instagram. Elas não vão encher o saco. Tome cuidado ao brincar de super-herói. Você pode acabar fazendo muitos inimigos. Alguns meninos acham que meninas não podem brincar de super-herói. Se bem que você sabe muito bem como é ser excluídio, né? É por isso que seus pais se escondem. Excluídio. Entendi. O seu gênero não segue o padrão binário? Não, eu não sou homem nem mulher. Ela fala excluídio. Você prefere continuar em segredo? Tudo bem. Olha, você está em apuros. Você chamou a atenção de muita gente ontem à noite. Gente má. Tem um chefão do crime que anda controlando toda South Park. E agora quer se candidatar a prefeito. Seja lá o que você tenha feito, isso os assustou. Estou rastreando o Instagram e o Facebook deles para cruzar as informações com o Tumblr. Enquanto monitora o Twitter e o LinkedIn. Se você precisar de informações, já sabe como tem que contar. Diz que mulher. Fica de olhos abertos, amigo sem gênero. Então eu tenho uma amiga hacker. É isso mesmo? Legal. Legal. Show. Acho que é legal. É, né? Bom. Enfim. Vamos para o frango frito medicinal aqui. Caramba, velho. Essas minas aí vão me dar mais trabalho pelo que eu pensei, hein? Pensei que já tinha acabado com elas. Mas não. Nada é tão... Tão simples assim South Park, né? Peraí, tem um bagulho aqui. Isso aqui... Tá. Eu esqueci como é que faz isso aqui. Amigo inválido? Como assim amigo inválido? Eu não tô com o pessoal do meu time, não? Como é que tá o meu time aqui? Como é que eu vejo o meu time? Aliados. Aqui, velho. Tá... Peraí. Tá. Deixa eu ver... Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Vamos ver. Eu lembro que é com o Pipa Humana, né? Vamos ver. É o quê, velho? Para encontrado. Para de quem? É o quê? Boa, Capitão Gebetis. Vamos lá. Ah, não. Que mojento. Gente, vocês têm noção que a gente acabou de fazer isso na base do peido? Na base do peido. Nós peidamos na cara de um diabético. E ele ganhou força. Para fazer isso que ele acabou de fazer. Tá, deixa eu ver. Brutalista. Qual desses aqui... Eu lembro que... Qual desses brutalistas é melhor? O Craig? Ou... Esse cara aqui que eu esqueci. Tá, eu vou precisar de alguém que me cure. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... Nossa, tem mais um monte de gente ainda. Que legal. Tá, eu vou botar... Eu não gosto muito do Flash aqui, não. Então, eu vou... Esse aqui é mais ou menos legalzinho. Ele suga a vida dos outros. Mas eu preciso de alguém que me cure. Então, vai ser você mesmo, Caio. Você me traiu no último episódio. Eu não gostei nem um pouquinho do que você fez. Mas, né... Acho que todos merecem uma segunda chance. Vamos ver aqui. Eita, porra. O que eu fiz? O que eu acabei de fazer aqui? O que eu acabei de fazer aqui, gente? Oh, não, não. Pera, pera, pera. Isso aí é do People Mana, velho. Eu consigo fazer isso. O People Mana, eu tenho certeza, velho. No último episódio, a gente conseguiu destralar isso aqui. Ah, não. Pera aí. Tem que ir pro lado, né? Isso. Pronto. Ah, eu fui idiota também. Eu também não me ajudo. Parkour. Vamos fazer o parkour aí, vai. Não é bem sugestivo. Vai. Pronto. Opa. Acho que eu apertei um pouquinho cedo demais. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. Peço perdão. Oh. Oh. Por que eu não consigo mais? Ah, tá. Voltou. Beleza. Vamos lá, querido. Vai. Vou meter o cu na tua cara. Se liga. Não errei nada. Não errei nada, velho. Tá maluco? Não, para. Pera aí. Que timing que tem que ser aqui que eu não tô entendendo? Vai. Sobe logo, idiota. Vai. Vamos lá. Tá. Tem que ser dentro do círculo branco, né? Eu tô apertando. Ó. Ó. Viu? O que que eu tô fazendo de errado? Não tô entendendo. O que que eu tô fazendo de errado aí, cara? Fala pra mim. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não devia ter feito. Ou talvez fiz demais. Não sei. Não. Eu fiz bem. Vamos lá. Porra, velho. O que que é pra eu fazer? Oi, desgraça. O que que é pra eu fazer que eu não tô entendendo? O que que é pra eu fazer que eu não tô entendendo? Vamos. E aí? Qual é o time que eu tenho que apertar essa bagarra? Ai, merda. Será que eu tenho que apertar várias vezes? Mano, eu vou tentar apertar várias vezes. Vamos ver. Cara, eu tô ficando irritado. Eu não tô gostando disso, não. Eu já vou avisando que eu não tô gostando disso. Vamos apertar várias vezes, então. Gente, como é que faz o parkour aqui? Eu preciso de ajuda. Ajuda. Exploração. Parkour. Quero o parkour. Não, movimento não, cacete. Aqui, parkour. Vamos ver. Parkour. Segure a paralisada. Aperte quando o círculo amarelo se alinhar com o ícone para voar. O círculo amarelo se alinhar com o ícone. Mas eu fiz exatamente isso, cara. Qual é a precisão cirúrgica que tem que ter pra essa porcaria? Vai. Vamos ver. Círculo amarelo. Círculo amarelo. Círculo amarelo. Porra, cara. Eu não errei. Já, mas eu não quero mais. Foda-se. Falou pra você. Foda-se. Ah, que desgraça. Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu vou tentar mais uma vez. Vamos. Tá, deixa eu ver de novo. Só pra garantir que vai dar bom. Ai, que inferno. Parco. Vamos ver. Quando você alinhar com o ícone para voar. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Nojento pra caralho. É, nojento pra caralho. Eu vou peidar agora e tu vai voar? Vamos lá. Ai, merda. Peraí. Só um pouquinho. Peraí. Agora que eu me dei conta. Talvez eu esteja apertando antes de mais. Vamos ver um pouquinho. Peraí. Só uma última tentativa aqui. Vamos ver. Tá. Se eu não aperto nada. Eu vou pra trás. Vamos ver. Então, isso significa. De repente. Que eu estava fazendo certo. Mas que eu precisava fazer de novo. Vamos fazer um teste aqui. Rapidão. Talvez esteja faltando alguma coisa aqui embaixo. E eu não consiga. Então. Eu não estou errando. Eu estou fazendo certo. Então, vamos dar o fora daqui. Cara, ok? A gente não tem tempo para fazer essas coisas não. Valeu. A gente vem. Calma, calma. Tá bom. Tá bom. Fica tranquilo. Estou de boa. Opa. Diga-me, Morgan Freeman. O que eu devo fazer? Morgan Freeman? O que é isso, Morgan Freeman? Tá aí que eu fui muito longe. Receita de camarito queijado. Receita de camarito queijado. E agora, Morgan Freeman? O que eu devo fazer? Arrasar o meu sangue de plástico. Ah, tá bom. Fundão. O fundão está ocupado. O que eu devo fazer? E agora, o que eu devo fazer, Morgan Freeman? Compre um City Camarão super apimentado. Encontre o queijo velho no telhado do Skeeter. Não. Vocês estão em sacanagem. Que eu vou ficar mais velho. Será que eu vou ficar mais velho, cara? Ela ainda tem jato invisível Não, não, quero a distância desse lugar aqui Pelo amor de Deus, vamos embora Falou Oh, oh, oh What the fuck Que? Oh, vou tomar no rabo de vo... Vem cá Vem, trouxa Vem, Stabion Vem Ah, mano, e agora? E agora, o que eu faço aqui, mano? Ai, alguma coisa Socorro Socorro E agora, o que eu faço? Ô, seus trouxas Vocês não querem vir na mão, não? Querem vir na mão comigo, não? Vocês têm medo, é? É medo que vocês têm? É medo É aqui, então, né? Vocês vão tomar foguete na cara Até deixar ele aí Não é possível Cara, eu não vou conseguir Eu vou ter que dar a volta Eu não acredito Ah, isso é um absurdo Eu vou ter que dar a volta Ah, ah.... Ah, ah... Ah, ah... Sextanistas Filhos da Puta Mano, não dá pra acreditar, velho Na minha época Quando eu tava na sexta série Eu jamais ia pensar em fazer isso De colocar água no chão E fios elétricos Pra matar alguém, cara Não é possível Não sei o que tá acontecendo aqui Eu realmente não sei Que tem de errado com esse pessoal dessa cidade Vamos voltar aqui pelo beco mesmo E a gente vai dar a volta Pela Por essa rua aqui, a rua de onde a gente veio Deixa eu ver, é, vai ter que ser isso Será mesmo? Desgraçada Desgraçada Eu achei que ela ia Eu achei que ela ia fazer coisa legal comigo Eu achei que ela ia me dar um beijo, ela foi fofinha E ela fez isso Piranha, vagabunda Sem vergonha, não me interessa Se tu é menor de idade Não me interessa mesmo Vai tomar agora uma porrada Que tu nunca vai esquecer Toma Não acredito, eu me sinto traído Bondão é tua mãe Mano Isso é ridículo E agora você vai perder o turno, querida Não é por nada não, viu Nada pessoal Mano Ah, você vai tomar uma porrada Mas você vai tomar uma porrada violenta Toma Toma Só por causa disso que você fez Você não pode mexer com o coração de um jovem não Loucura Ou será que eu faço aqui Ou será que eu faço aqui Lá Tu 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 aí de trás Vai tomar uma porrada Nunca mais vai esquecer Nossa Nossa Não, não Não, não Não é porrada principal não Morre queimada aí vai Queima bruxa Queima Sangra bruxa Não chegou na porrada Não chegou na porrada ainda Mas já começou a menstruar Não, peraí Eu posso bater nos meus amigos Tá Vamos fazer o seguinte Então ó Quem tá correndo mais perigo aqui Vai ser o Kyle Então Querido Ó Fé de Deus Os golfinhos maravilhosos vão curar você Vai lá Fofo Ataque aumentado Agora você vai dar uma porradona lá de trás lá Nossa Que prostituta Exatamente Sim senhora Qual que dá mais dano Esse aqui Beleza Toma Toma Vai sangrar até morrer Toma Morreu E a outra vai morrer também Também sei arranhar o piranhinha Piranha Mirim Piranha Mirim Toma Piranha Mirim Um abraço Nem precisei usar o Supremo Não teve nem graça A não ser que venha aquela gordona agora Veio ou não veio? Não, não veio Beleza Peguei tudo Vambora Vai, vai Que eu não tenho tempo Essa luta aí foi Não foi planejada Eu não queria Ter abordado essa luta Eu só quero continuar com a história Esse mosquito é feio Chorope lixoso Vamos embora aí Deixa eu ver quanto tempo falta Nossa Eu ainda tenho que ir pro outro lado da rua Tomara que não esteja nada bloqueado Ah Sextanistas Chega mais pirralho Vou te ensinar o que é bom pra tosse Beleza Vem cá então Pau no cu Toma Trouxa Ah, mas era só que me faltava Eu vou aguentar a reação de um pirralho de sexta série Não, nem ferrando Quem tem o primeiro corte? Eu Eu quero Ó, ó Vai começar pegando fogo Taca o cu pegando fogo Não tolera mais nada Não tolera porra nenhuma mesmo Vamos ver, vamos ver Com certeza Não vai fazer nada Desculpa querido Você perdeu seu turno Olha aí Que peninha Ainda pegou fogo E vai morrer na próxima Mãe de fogo Aqui não posso fazer Opa Opa Alguém vai ser arranhado É isso mesmo? Toma, toma, toma Um abraço Ah, coitado Nossa Tomara que sim Ah, é Ah, interessante Pô, então acho que seu amigo vai pagar o pato aqui então, viu Ó Seu amigo pagou por você Então espero que você tenha Se orgulhado das suas escolhas Ah, não Ah, eu vou ter que Fazer o que Não, fazer aqui ó Aí tá, rapaz E agora, gente Eu preciso salvar meus amigos Vamos ver aqui Puxa aliados para perto e os cura Vou Só o kart não vai tomar porrada, vai Vem cá, querido Isso, pronto Super supimpa Eu voltei Super supimpa, é Ah, não, cara Meu Deus, de novo não Atchê Eu vou precisar repetir Super heróis são tão divertidos Quem vou atormentar Vai ser você O que que ele fez 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 Ele veio só pra... Ele veio só pra dar o ar da graça Eu vou tomar dano Eu vou tomar dano Mas tu vai sangrar até a morte Ai, 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 ai Ah, não Não toque pra top Puta que... Que nozinho Ai, mano Você só sabe jogar com nojeira Você só sabe ser nojento Você vai tomar uma porrada Eu só lamento, viu Toma No saco Eu vi Vou calar a boca agora Vai, toca o mijo aí Vai que eu sei que você tá louco Não dá realmente É uma vontade impossível de segurar Deixa eu ver aqui Quem é que vai... Tu vai pro saco Toma Agora você vai queimar no fogo do inferno Vai queimar e sangrar Olha como maravilhoso Eu tô pegando fogo Não, você não tá Imagina Ah, eu ainda tô enojado Sério, meu E o Guaxinim? Você vai morrer Mas você não vai morrer Opa, peraí Interessante Legal É, gostei Supremo pro... Eita Guaxinim! O seu... O seu... O seu... O seu... O seu sacrifício não foi em voo Tá, o que que esse cara faz mesmo de... De... É minha vez agora Não, eu não queria ter feito isso Fazer querer Ah, eu errei o botão Eu errei o botão Eu errei o botão Pelo menos eu não precisei fazer nada Vai Ah, como é que faz o especial mesmo? LB Aqui Toma Vai lá, querido Soba... Suba aos céus Torne-se um satélite da justiça E toque os seus raios de periculosidade Nesses sextalistas malditos E no Cartman também Que tá ali no meio, cara É É igualzinho Ah, a gente arrasou Você morreu Vamos lá Eu não tenho mais tempo para isso Não temos mais tempo para ficar aqui De brincadeiria com sextanistas Vamos agora Para a história Rumo à história Vamos Ah, ali tem a prefeitura, né Ah, eu tinha que ir na prefeitura Lembra que eu recebi um... Eu recebi um chamado pra ir na prefeitura Vocês lembram disso? Eu tô com medo de vir aqui e perder tempo Vamos ver o que vai ter aqui E aí Olá, jovem Eu sou a prefeita de South Park Deve ser emocionante para você estar aqui Não, na verdade não Bom, certo Olha, talvez você possa me ajudar Essa nova onda de crimes na cidade não é uma coincidência Algum grupo ou alguém quer sabotar o meu nome Quanto mais o crime aumentar, mais as pessoas vão pedir a minha cabeça Quem está por trás disso quer me ver no olho da rua Eu preciso de gente como você Eu sou só uma criança Descubra quem está por trás da onda de crimes na cidade Minha vida política depende disso O povo se identifica comigo Todo mundo sabe que toma o vinho antes das sete Sim, senhor Ok Qual criança não adora foto com a autoridade máxima da prefeitura de sua cidade? Ok Então Beleza Já que Valeu pela selfie Muito bem Agora vai embora, eleitor Não vou te seguir nem a pau se a prefeita não seguir A prefeita me segue, filha da puta Vamos tirar uma foto, futuro eleitor Viu só, idiota Viu só? Garanto que ela mandou Garanto que ela te deu um beliscão na bunda aí pra você me seguir, né? É, não há? Claro Adoro participar de mídias sociais É muito importante É importantíssimo Agora tira a porra da foto Eu falo Pronto Olha só Mas eu sou um influencer Meu personagem é um influencer Beleza É isso aí Tá, vamos lá agora Vamos descobrir o que vai acontecer aqui Vai Vamos lá South Park Police Station Não é bem isso que eu quero não Eu só quero ir aqui pra cima mesmo Vamos ver Eita, rapaz Eu lembro desse lugar aqui, hein Eu lembro desse lugar aqui, hein Cês cenizas são lá do outro lado Depois a gente vai pegar eles A gente vai arrebentar eles Eu quis dizer, né? Opa, peraí Peraí Pode ficar bolado, tio Bota onde meu país foi parar É o quê? Nossa, eu abri a porta de um carro Quando eu sou uma criança Ahn, beleza, né? Agora você arrumou problema comigo Não vou ficar aqui parado Enquanto você insulta a etnicidade desse senhor Mas eu não o insultei Como é? Você disse ou não disse Que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo Eu disse Paulo, você parece cansado Microagressão Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos Dizer que ele parece cansado É uma microagressão intolerável Mas eu tô cansado Você é um novato, né? Sou diretor da escola Me chamo diretor PC Disseram que você queria conversar Sobre questões de raça Ok, venha comigo Ele é o diretor da minha escola Você tem certeza disso? Anda, quero aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer Que dia lindo, Roger Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça Vamos, de novo Que dia lindo, Roger Hum, tá, muito bom Com certeza isso não foi uma microagressão Ahn Beleza, rodada dois Comi um hambúrguer semana passada Certo, isso também não foi uma microagressão Ok Vou usar uma microagressão Veja como isso te dá um ataque de brinde Muito bem, pessoal Hoje eu vou usar uma microagressão Só pra treinar essa criança Na luta pela justiça social Obrigado, microagressão rolando Obrigado É o quê? Meu amigo Brian parece uma periguete Microagressão Bate nele Nada mal Nada mal mesmo Além de periguete ser um pejorativo para mulheres Criticar alguém por ter um visual feminino É uma microagressão contra pessoas transgêneras Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis Minhas calças estão quentes Isso não foi uma microagressão Esse café pertence ao touro intornado Não foi Disseram que vai chover Não vai Não, não foi A Janaína gosta de andar de patins Não O senhor Yamashiro é na verdade um ótimo motorista Microagressão Ué, por quê? Por que eu sou uma microagressão? Muito bom, muito bom mesmo A expressão na verdade ensinou que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero Antes de falarmos sobre a sua raça Preciso que faça alguns trabalhos PC pra mim Eu aviso quando você conseguir Eu amo esse jogo Eu amo esse jogo Lembre-se Pessoas usam microagressões todos os dias Espero que você as faça pagar caro por isso Eu amo esse jogo Nem era para eu ter entrado aqui eu acho Mas eu amo esse jogo Gente Você é o super herói mais esquisito que eu vi hoje Mais tarde Eu acho que eu entendi Quando as pessoas falam daquelas barbaridades no meio da luta Eu posso aproveitar isso para dar um golpe extra Talvez Pode ser isso, né Caramba O verdadeiro guerreiro Com o passivo, imparcial e o mais Cara, eu não estou Esse jogo, velho Esse jogo Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse episódio por aqui E a gente continua no próximo, tá bom? Poxa vida, olha pra isso Gente Eu adoro esse jogo Ah, é ali que eu tenho que comprar o negócio É aqui no CityWalk, né? Compre o... E opa O negócio de rápido aqui Pronto Aí, pronto Já podemos ver aqui Parte pobre da cidade A parte chinesa, mano Bom, vou se deixar por aqui Um abraço no coração E até a próxima Tchau Tchau